Oi, meus amores! Tudo bem? Então, hoje é marcinha, segunda-feira, uma ótima semana pra vocês, já tô desejando aqui. Sei que vocês só vão estar assistindo na sexta-feira, mas uma ótima semana pra próxima, tá bom? Gente, vocês vão fazer o quê se eu começo na segunda? Fazer o quê, meus amores? Bom, é... Os negócios tá bom aqui não, gente, tá bem, tá não, tá não, tá tenso, tá muito tenso. Mesmo nem vai pra explicadora hoje, o negócio tá sinistro. Bom, gente, ó, eu tô assim porque eu fui na rua, mas eu já vou tirar e ficar só com o macacão mesmo pra poder malhar. Ai, 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 eu tô ficando muito feliz cada vez que eu coloco esse macacão. E é, o quê? É recompensa, recompensa de você ter uma disciplina, você fazer direitinho as coisas. E a gente ganha, sim, uma recompensa por isso, tá? Mas agora eu vou fazer ali almoço pra mimim, e aí sim depois eu vou começar a malhar. Então, gente, vou mostrar pra vocês. Gente, cada vez mais que eu vou colocando esse macacão, eu vou vendo que eu tô mais magra, tipo, a cintura, o formato. Ai, tô mega feliz. Já aprendi o cabelinho, bora malhar. Cabelinho preso, bora malhar, bora malhar. Oi, 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 rapidinho, acabei. Eu tô descalço. Agora vou tomar aquele banho maroto delicioso. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer minha comidinha. Depois eu chamo vocês. Então, gente, olha aqui, olha, olha, olha que massinha vai comer. Crepioca de banana e amendoim. Gente, eu aprendi a não colocar mais açúcar na massa. Sabe como? Vou ensinar pra vocês. Porque no que eu ensino no meu canal, eu levo a adoçante. Não é açúcar, não, gente. É adoçante. Que a pessoa esquece. Que a palavra é adoçante. E, assim, é só você colocar a banana e o amendoim na própria massa. Acabou. Você não precisa fazer... Gente, fica... Você divide... Se a banana for grandona, você divide ela ao meio. Se ela for pequenininha, você coloca duas. Você coloca uma pra fazer o negócio e uma pra fazer o seu recheio, gente. Meu Deus. A única coisa que diferente leva do recheio é o ovo e a tapioca. Porque o resto é tudo igual. Entendeu? Você faz o mesmo processo com a banana e o amendoim. Nossa, fica bom demais. Não precisa nem de adoçar. Fica muito bom, gente. Então é isso. Se a banana, então, tiver madurinha... Minha irmã é um abraço. Eu vou jantar e ver Netflix agora. Beijo. Fui. Ó como eu tô hoje. Tem que parar, né? Eu vou falar pra vocês no YouTube. Tem que parar. Pera aí. Então, o look de hoje é meia mais curtinha, né? Ó, minha gente. Ó, né? Tô com o shortinho. Eu gosto de usar esse aqui, né? Porque esses shortinhos são larguinhos. Eu gosto de usar essa meinha calça por baixo, né? Meia barriguinha de fora, né? Por quê? Porque a gente tá podendo mais ou menos. E meus topinho. Topinho, é, gente. Porque é mais de um aqui, tá? Então, é isso. Esse é o look de hoje. Bora malhar. Não tomei café ainda. Já são mais... Já, tipo, não almocei ainda, né? É verdade. Porque já são... Vai dar, daqui a pouco, uma... São... Uma e vinte e sete. Nossa, a irmã não chegou. Vai dar uma e meia. E eu ainda não almocei. Nem vou almoçar tão cedo. Porque eu vou malhar agora. Nesse exato momento, tá? Começar hoje pulando corda. Diferente do que eu tô fazendo ultimamente. Hoje eu vou começar pulando corda. Bem aqui, ó. Fui. Então, gente... Eu... Tô aqui fazendo cabelo. Tô fazendo a portia. Eu mesma tô fazendo a progressiva em mim. Fiz de nome em mim. E por isso que eu tô um pouquinho ausente. Depois eu volto. Já malhei pra caraca hoje. Oi, gente. Marcinha, eu tô aqui, ó. Fazendo cabelo. Mas eu só sequei. Agora eu vou passar a prancha. Pra finalizar. E olha o que eu tô usando tudo, gente. Olha. Tô mais de 24 horas. Não tem que comer nada. Esse reião até era 10 e meia. Comei a noite e 14. Depois eu não comi nada. Acordei, fui malhar. Falei isso, gente. Quarta-feira que vem. O que passou foi o estrogonofe. Cara, muito bom isso, gente. Pena que eu tenho que comprar mais brócolis pra fazer. Muito bom. Perfeito. Acho que dá também pra fazer com couve-flor. Acho que dá. Cara, apaixonei. Paixonei por esse bolinho. Vou fazer. Mais vezes. Só comi esses três bolinhos por enquanto, gente. Porque eu vou comer alguma coisa. Sei lá, uma tapioca, uma crepioca. Não sei. A noite vai ser longa aqui com o cabelo. É isso. Só queria mostrar pra vocês. Comi três bolinhos desse. Agora meia-noite e 15. Né? Eu comendo isso. Quer dizer, tô desde ontem. 10 e meia da noite. Hoje, 10 e meia da noite. Fez 24 horas. Praticamente 25 e alguma coisa. Que eu fiquei sem comer. Pois é. Oi, gente. Hoje vocês não estão me vendo acordar. Que? 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 Tá acordando. Arrumada pra malhar. Não. Como é que eu tô hoje? Gente, ó. Essa blusa, gente, tá hiper larguiminha. Olha isso. Mas tá bom. Fica bonitinha, larguinha, soltinha também, né? Precisa ser tudo justo também não, né? Ó. Sabe por que tu tá magra e tu tá pequeno? Tudo justo. Tudo justo. Não é não. Não, mas a gente tem que mostrar que a gente emagreceu. Porque se ficar tudo largo, a pessoa nem... Tchum, né? E é tão bom poder botar uma roupa P. Porque essa aqui é M, gente. Tão bom botar uma roupa P. Não é não? Então agora tá dando piriri na pessoa, gente. Daqui a pouco eu volto. Então, gente. Tá arrumada. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tô indo com esse salto. Que lindo ele, gente. Bonito, né? Com essa calça. Que essa calça é até abaixo do umbigo. Tá vendo? A outra que é um pouquinho mais acima. Com essa blusinha aqui, ela tá bem larguinha. Se eu puxar aqui atrás, você vai ver que ela tá bem larguinha. Mas, pô, é M. E ainda... E, tipo assim, tem roupa que a gente pode usar larguinha, assim. Que não fica feio que nem ela, né? E aí... Tem essa manga aqui bonitinha. E ainda assim, gente... Fui. Fiz essa meiquezinha bem básica. Quando eu voltar, eu chamo vocês, tá? Beijo. Fui. Oi, gente linda. A Marcinha já chegou, já troquei de roupa. Aliás, já cheguei. Já saí de novo. Só cheguei em casa, guardei a bolsa e saí de novo. Fui pra célula. Deu tempo de ir a célula. Cheguei aqui, era seis e pouca. E, ó. Agora eu tô jantando. Porque lá na célula, eu só comi um pãozinho de queijo. O resto, não comi mais nada. E agora eu tô comendo a minha banana com iogurte e creme de amendoim e a granola. Oi, gente! Hoje, quinta-feira. Gente, nem sei se eu vim ontem. Nem sei, gente. Ontem eu fiquei sumida de tudo. Eu acho que eu vim aqui e falei com vocês. Pelo menos com vocês aqui no YouTube. Eu falei... Tem um oi, né? E... Ah, acho que eu mostrei até o que eu tava comendo. Fim, fim, vim, vim. Mas, gente, eu capotei no sofá. Fui ver série nada. Capotei. Comi aquele Danone e capotei. É... E agora... Olha a bagunça. Não, gente. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Os bastidores. Oi! Calma. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, não tem. Eu... Eu... Aí agora eu já botei no forno a minha couve-flor recheada. Que vai pro canal logo, logo. 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 É... E agora, sobrou aqui um pouco dessa carne moída, gente. Olha. Eu vou fazer um hambúrguer dessa carne moída que sobrou, que era o recheio da couve-flor. Daí eu vou fazer um... Ela de carne moída pra ver como é que vai ficar. E vou fazer o que sobrou, que eu dividi, sabe? Essa daqui. Pra eu poder fazer carne moída, hambúrguer artesanal, que é de mim, amor. Então eu vou fazer. Tá? Olha os cabelos, gente. Como ficou. Ficou bonito, né? É. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou chegar pra trás pra vocês verem. E eu tô dizendo, uuuh, boxeadora. Porque eu vou fazer hoje o treino da Carol de boxe. Achei bem legal, bem punk. Então eu vou fazer hoje. E é isso, gente. Só o primeiro pra dar um oi. Que é quinta-feira, eu ainda não dei um oi. Não malhei ainda. Porque ainda vou malhar. Hoje eu resolvi a primeira culinária. Porque senão eu não consigo fazer. Então eu resolvi hoje fazer a primeira culinária. Pra depois começar a malhar. É a hora que acabar. Mas não posso passar das notas. Então é isso, gente. Vou aqui continuar e depois eu chamo vocês, tá? Beijo. Gente, olha o que eu falei pra vocês. Muito bom. Tá até o jantando já, ó. Nota 10. Ai, gente. Isso aqui, ó. Agora eu tô comendo um docinho. Eu errei não errando. Isso que é bom, né? Vou tomar um banho. Tomar igual uma condenada agora. Eu fiz três vídeos de Carol Borba. Aí depois eu fiz o meu treino normal dos 30 dias. Que é o app, né? Que nós temos. O desafio no nosso grupo. E mais o quê? E é isso, gente. Agora a Marcinha... Ai, acabei de fazer ali umas receitas. E agora eu vou tomar meu banho. Ainda tem outra receita pra fazer. Mas eu vou tomar banho. Dar uma relaxada. Pra depois voltar. Tá? Beijo. Fui. Agora a receita que eu tenho pra fazer. Não é mais pra cá... Não. Só tem um. Que é o bolo de... Não conta não. É um bolo gostoso. Que eu quero ver se vai dar certo. Que eu vou transformar ele pra loucar. Aí se der certo eu conto pra vocês. Tá bom? Então, gente. Marcinha vai acabar aqui. E vai encerrar o vlog. Porque eu já fiz um monte de coisa. Também é meu banhinho. Tô aqui com a minha zoolinha. E amanhã eu vou fazer entrevista... De trabalho. Vamos ver se vai dar certo. Depois eu conto pra vocês na segunda-feira. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.